Não há muito tempo atrás nós trouxemos aqui um mod de Dark Souls chamado Dark Souls Nightfall Com 18 minutos de gameplay mostrando muita coisa do que é esse projeto, esse mod de Dark Souls Hoje vamos comentar um pouquinho mais sobre ele e falar de algumas coisinhas novas que foram mostradas, foram divulgadas Com um teaser aí de 40 segundos que mostra mais algumas coisinhas sobre o jogo Vamos falar mais de algumas informações detalhadas, de uma forma mais resumida Então não esqueça de puxar essa boquinha se você está aqui do nosso lado e vamos falar do melhor mod de Dark Souls Que basicamente vai criar um jogo novo Sim, Dark Souls já teve um mod muito bom e vários outros mods que ele recebeu Um desses foi que a gente cobriu completamente aqui no canal que foi o Daughters of Ash Que pra mim até esse momento é o melhor mod de Dark Souls que a gente tem Porque ele não é um mod que muda coisas muito básicas, mas ainda assim é um jogo básico, sabe? Então você vai ter os mesmos mapas, mas você vai ter formas diferentes de você progredir no jogo Usando caminhos diferentes, não é a mesma forma padrão Mecânicas novas, chefes deletados Algumas coisinhas novas aí no jogo que são bem interessantes Dá um arzinho de jogo novo Mas você ainda vê que é uma estrutura bem base Dark Souls, né? Embora você tenha ali toda a modificação do jogo Já o Nightfall, esse mod em questão aqui é diferente, ele é um negócio acima Dos mesmos criadores, inclusive um dos criadores É o criador do Daughters of Ash, que é um mod interessante Com mais uma equipe muito interessante Tá? Então, esse mod, ele é basicamente um jogo novo rodando na engine de Dark Souls É mais ou menos isso que eles falam Tá? E aqui a história, ela se passa um pouco depois Assim, logo em seguida mesmo do final do primeiro jogo Né? Assim, o personagem escolheu deixar as chamas se apagar Então logo no início do jogo, né? Que já está diferente Você consegue logo dali de Undead Asylum, que é o mapa inicial do jogo Você cair do penhasco e ir justamente pro final do jogo ali Que é a área final, onde você derrota ali o chefe final de Dark Souls Só que aqui você cai e tudo já aconteceu Você meio que vê ali, né? Que o Gwyn foi derrotado E você meio que segue os passos do Chosen Undead Vendo ele colocar o mundo em escuridão Então, basicamente, esse é o primeiro plot do jogo Que acontece depois que o mundo vai cair em escuridão E vai começar a acontecer coisas estranhas E é basicamente essa a história básica Que eu achei muito interessante do jogo Outra modificação está no quesito combate Eles quiseram fazer o combate mais rápido A mod de Bloodborne A gente sabe que os jogos Souls foram evoluindo Na questão de pacing dos combates, né? Eles foram ficando um pouco mais leves E um pouco mais rápidos A gente vê esse reflexo muito mais Principalmente no Dark Souls 3, né? Que é o que pegou mais essa linha de Bloodborne E é que eles quiseram fazer algo desse tipo No início, o personagem usa uma katana E ele ganha uma magia Uma espécie de magia mecânica do jogo Que é quando ele é absorvido Por uma humanidade muito grande Ele pode alterar entre duas formas Uma forma deixa ele mais forte Com um dash mega rápido Seus olhos ficam brilhando Porém, você não consegue se curar E a outra forma é a forma normal Em que você consegue se curar Porém, mais fraco Você pode alternar entre essas duas formas Durante a luta mesmo E você vai ter essa penalidade Dependendo E você vai ter o tempo De você, de animação, né? Te deixando exposto Para você alterar entre essas formas É uma mecânica extremamente interessante E eles falaram que o jogo Vai ficar um pouco mais rápido mesmo E não é apenas a katana Que a gente vai usar nesse jogo Porque foi mostrado o tempo todo Personalizando essa katana Mas terão outras armas também Mas eu acredito que serão armas Focadas num combate um pouco mais rápido Eu não sei se terá todo o arsenal De armas Souls E deve ter armas novas também Provavelmente Outra coisa fenomenal Desse mod São as atuações de vozes Pois é Chegou no nível bem Skyrim Skyrim que tinha esses mods maravilhosos Assim, tipo Realmente bem produzido E agora a gente está tendo o primeiro Aqui que vai ter NPCs novos E NPCs com dublagem Cara Isso é fenomenal Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar É que esse jogo Ele vai rodar na base Do Remastered Então a gente vai ter Já um FPS mais estável Aqueles efeitos E aquelas melhorias do Remastered Tudo no base No Remastered E exclusivo de computador Porque é um modzão Não tem como sair para os consoles Só que o fato de ter essa dublagem É algo que Nossa Eu particularmente amei E eu quero ver os NPCs que vão ter Dois NPCs já foram vistos Nesse jogo Um é que encontra lá em Lost Isleaf Que é o que você conversa E tem outro NPC Que usa um saco ali na cabeça Que nós encontramos ela E provavelmente a gente vai liberar ela De alguma prisão Alguma coisa do tipo Depois quando a gente voltar nesse mapa Por causa do trailer novo Mostra ali Ela presa O nosso personagem sentado ali Tipo conversando com ela Embora você vai ver Que muitas coisas rodam Na base dos mapas Sou isso porque É uma continuação direta No mesmo local Mapas e coisas novas Estão sendo construídas Eu acompanho direto Eu apoio eles no Patreon Um dos criadores E ele também posta direto No Twitter E ele mostra coisas Como dividir mapa Que ele está pegando Dividindo Colocando mapa Em outros locais Então está tendo Uma alteração de mapa Absurda Aqui Tanto para poder Modificar o jogo em si Talvez para mostrar Os efeitos Do pós-game Também Como para criar Áreas novas Que terão No jogo No trailer novo Então Que mostrou algumas informações E que me deixou Extremamente animado Foram Coisas como Por exemplo Uma criatura Que lembra muito Cícero de Charge É um boss Que você enfrenta No jogo Como uma espécie De personagem Aparece a barrinha Você pode conversar Com ele Eu não sei Quais vão ser As implicâncias Os efeitos disso E eu quero ver Como vai ser A dublagem dele Mas você vai poder Conversar com ele Obviamente Que os chefes Foram refeitos Com base Em alguns chefes Mas com boas Modificações Até Como por exemplo O chefe Que a gente viu Na gameplay passada E também Uma espécie De gárgula Meio dark Ali Que grita E saem umas Umas luzes Ali Vermelhas Muito louca Eu achei bem interessante Isso aqui O jogo também Conta com uma mecânica Nova que eles colocaram Que foi um sistema De dia e noite Então o jogo vai ter Um ciclo De dia e noite Que vai se alternando Eles já mostraram Algumas imagens Algumas coisas Que eu também achei Bem bonito Mas o que eu fiquei Bem ali animado Para jogar isso aqui Foi nesse último trailer Que foi mostrado Aí Poucos dias atrás Em que a gente consegue Ver o personagem Numa área Meio iluminada Que lembra muito Ash Lake Pelas árvores E Ash Lake É um dos meus mapas Favoritos de Dark Souls Só que Ash Lake É um mapa Que você tem Uma praia Você tem uns bichinhos Você tem a hidrazona Bonita Você tem um dragãozão Bonitão lá no final E acabou Essa área Tipo não tem muita coisa Para você explorar lá Tem alguns lugarzinhos E tal Mas não é um lugar completo E nesse teaser Você vê Uma espécie de castelo Em Ash Lake Ou seja Os caras Construíram Um castelo Que lembra Bastante Honor London Os moldes Mas parecem Algo novo Um castelo Novo Em Ash Lake E nossa cara Eu fiquei muito animado Para isso Sabe Eu quero ver Esse mapa Você realmente É um mapa novo É totalmente novo Você consegue ver Que ele usa a base De fundo De Ash Lake Mas a iluminação Aqui é diferente O terreno É muito diferente De outras áreas Que a gente viu No Dark Souls É uma área Totalmente criada A princípio Do quase zero Então Nossa Eu fiquei muito animado Com isso aqui Isso aqui foi o que mais Me animou Junto com as dublagens E NPCs novos No jogo E o jogo recebeu Já uma data Ele vai sair Em dezembro Dia 21 de dezembro Um pouquinho antes Do Elden Ring Então vai ser um jogo Que vai manter ocupado Se você não tem Um console nem nada Acompanhe aqui para o canal Porque a gente deve fazer Lives dele E eu devo fazer Igual eu fiz com Daughters of Ash Eu vou fazer um resuminho Dele Do que eu fui achando De diferente E novo E postar A minha gameplay Resumida também Aqui no Youtube Então cara É um mod Que eu estou Extremamente Ansioso para jogar Eu queria ver Mais gameplay Mas provavelmente No decorrer do ano Terão mais gameplays Então vamos ver No que vai rolar Tendo mais gameplay Mais coisas Bem ali sólidas Para a gente mostrar Eu vou trazer mais vídeo Obviamente Porque é um mod Que parece maravilhoso Estou muito animado De verdade E galera Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Pela visualização Eu fico por aqui Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô É nóis E fui Tchau 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 Tchau